Bom dia, galerinha, olha só. Já estou aqui na praia de novo. Olha, estou no quarto aqui, gente. Acabei de acordar. Depois eu mostro pra vocês um pouquinho aqui o quarto. Quando estiver arrumado, porque agora tá bagunçado. A gente acabou de acordar. Sim, voltamos pra praia. Lembra que eu falei pra vocês que ia vir dar um rolezinho só eu e a Micaela? Ia ser pós-natal. E aqui estamos, galera. E agora, né, a gente chegou ontem à noite, não deu pra gravar muito, porque a gente tá muito cansada, galera. Mas hoje a gente vai gravar tudo pra vocês, tá? Talvez eu não consiga deixar tudo no vídeo só, tá? Então vai ser dividido esse rolê aí, talvez em duas partes ou três, dependendo da quantidade de vídeo que eu conseguir gravar, tá? Então daqui a pouquinho a gente vai descer lá pro cafezão e vou mostrar tudo pra vocês, tá? Vou mostrar um pouquinho do hotel, a parte ali de fora, né? Tem uma piscinona da hora e mostro tudo, tudo, tudo após a vinheta. O hotel que a gente tá, ó, que maravilha de piscina. Gente do céu! A Micaela já tá ali, ó. Já esperando a hora de entrar. Agora a gente vai pro nosso cafezão, né? Aqui a gente vai fazer hoje, vai ser assim a nossa tour, galera. A gente acordou agora, vai pro café. Eu vou mostrar aqui pra vocês o café. Depois a gente vai pra praia, né? Pra aproveitar o solzão e a tarde a gente vem pra piscina, tá? Aí eu mostro tudo pra vocês. Vamos? Partiu o cafezão. Gente, aqui é muito grande. Olha só meu cafezinho da manhã. Um cafezinho com leite, melancia e dois pão de queijo. Apesar de que esse aqui já tá mordido, porque eu já mexi. E a tela já tá no final do dela ali. É isso, galera. Fica pra vontade, ó. Tem um banquete top ali. Depois eu vou mostrar um pouquinho pra vocês mais de perto. Muita comida, galera. Mas isso não dá, né? Mantendo o foco. Galera, olha só. Muita fartura, ó. Apesar de que eu não pude comer, né? Já estamos indo embora. Indo pra praia agora. Vamos que vamos. Galera, agora a gente vai pra praia. Isso mesmo. Já tomamos nosso cafezão ali, ó. No restaurante ali do hotel. O hotel é aqui. O restaurante é aquela parte de fora ali, ó. Amanhã a gente tem outro cafezão aí pra tomar. Eu gravo mais pra vocês. Oi? Oi. Que ela já tá aqui ansiosa pra ir pegar sol na praia. Ó, galera. A gente vai entrar aqui no hotel. Que a gente vai passar um protetorzinho lá. Se a gente tá pra ir pra praia. Daqui a pouco eu mostro tudo pra vocês. Vem com a gente. Fala baixo que o pessoal tá dormindo ainda. Tá bom. Vamos que vamos. Chegamos, galera, na praia. A gente tá lotado hoje. Praia hoje. Estávamos... Né? Estávamos decidindo se era praia ou piscina agora de manhã. Mas a praia venceu. A gente só tava com preguiça mesmo. Galera, olha só. A gente voltou pra piscina. Porque lá na praia, gente... É... Infelizmente não tem como nós duas ficar na praia. Ao mesmo tempo... As duas ir pro mar. E aí não tem ninguém pra olhar nossas coisas, galera. Então a gente foi pra praia. A minha amiga curtiu lá um pouco. Entrou no mar e tal. Só que a gente decidiu voltar pra piscina. Porque daí a piscina... É mais da hora que daí a gente pode ao mesmo tempo... As duas entrar na piscina. E deixar as coisas aqui ao lado. Que a gente tá sempre vendo as coisas, né? Então é isso. A gente vai curtir um pouco da piscina. Então o foco do vídeo hoje aqui vai ser mais a piscina e o rolê que a gente vai dar hoje à noite. Tá? Se a gente não ficar muito cansado. A gente vai sair à noite pra comer alguma coisa. E daí eu mostro tudo pra vocês, tá? E se a gente for pra praia de manhã, a gente mostra mais, tá? Pra vocês. Então é isso, ó. Piscina aqui tá da hora, ó. E o solzão agora tá de rachar. Mas tá gostoso, galera. Então, ó. Hoje eu vou fazer o teste aqui da minha GoPro pra vocês. Eu nunca entrei dentro d'água, né? Com a GoPro. E hoje eu vou entrar... Mano, vocês têm noção do tamanho dessa piscina, galera? Ó. Hoje eu vou entrar na piscina com a GoPro. E vou fazer o teste pra vocês. Vai ser da hora. Só porque a gente vai entrar. Então ela já tá ali, ó. Tomando solzinho. E é isso, galera. Aproveitar que essa piscina tá me chamando. Aí, ó. A Karine vai tentar. Ai, meu Deus. Tá caindo aí. Karine, meu Deus. Tá fazendo teste. Ai, que medo. Se eu vou perder a coisa, eu tô hoje. Gente, vamos lá, hein? É a primeira vez. Ai, meu Deus. Tô morrendo de medo. Vamos que vamos. Bom, tá ligada ainda. Vamos lá, galera. Testar essa câmera agora. Nem sei se eu fechei direito. Vamos que vamos. Bom, tá funcionando. Se ela não parou, é. É isso, galera. Tô louco. Gente, eu ainda não sei se toda essa parte aqui é funda, se não é, enfim. Mas, ó. Desse lado aqui até ali, ó. Tá aquela outra escada. É a mesma altura. Agora, pra lá, não sei se é mais fundo ou mais rápido. Eu vou... Tô andando aqui pelos cantinhos aqui pra ver, né? Quando eu tiver confiança aí, eu vou mais solto aqui. Eu tenho um pouco de receio, né? Tenho medo de só ir com tudo. Galera, a Micaela vai entrar. Não sei se vai dar pra ouvir aí o áudio, porque tá com a capa de proteção. Se não der pra ouvir, eu vou legendar. Vamos lá. Vamos pro outro lado, pra ver se o outro lado é mais raso, galera. A Micaela vai entrar. Galera, a Micaela entrou, ó. Aqui é raso. Então, aqui é de boa. O lado de lá é mais fundo, galera. Agora, já tô meio... Me familiarizando. Gente, aqui tá mais da hora. Lá na praia, tá muito lotado. Tá legal. Tá legal. Aí, nada aí. Vou gravar pra vocês aí, ó, gente. Eu vou até aí, eu vou gravar até aí, ó. Tá. Vou gravar pra vocês aí, ó, gente. A gente fez uma amizade aqui. Qual que é seu nome mesmo? Cida. Cida? Cida. Ó, fizemos a amizade com a Cida. Vai sair no YouTube. A gente tá aqui conversando. Hã? Você vai. Não é Karine, mas no YouTube tá cá. Carine. E Micaela. Tá vendo? Nós fizemos uma amiga aqui. Ela veio sozinha, né? Curtiu aqui na praia. Ó, já tem uma amizade aí. Se quiser sair, nós já marca pra sair. Pra não andar sozinha na rua aí. É ruim ficar sozinha. Até que vai ali no... Os barzinhos assim, ó. É. Ó, galera. E a piscina tá até tranquila hoje aqui, ó. Tá vazia, porque aqui costuma ficar bem cheio. E é isso, galera. E vamos que vamos curtir. Hã? Vamos lá, ó. Vem aí, Micaela. Nada um pouquinho aí pra nós gravar. Ela... Eu tentei ensinar ela. Sabe o que eu fiz? Eu segurei a... Igual eu falei pra ela. Vou... Vou... Isso. Eu fiquei segurando ela assim, porque na água a pessoa fica mais leve, né? Eu falei, se estica, eu seguro você, você só bate a perna e eu vou te empurrando. Só que daí ela ficou com medo. E não conseguiu ir. É muito fácil. Ela fica com medo achando que eu tô... Que ela fica achando que não vai... Que eu não vou aguentar segurar ela aqui na água. Porque daí na água a pessoa fica mais leve, entendeu? Na piscina é de boa. Rio é tempos. É, rio... Rio tem o medo de entrar. Galera, olha só. Botei pra água. Deixa eu mergulhar aqui com vocês. Ela foi se queimar um pouquinho ali. Agora o sol deu uma sumida. Mas é isso, galerinha. Hoje o dia foi na piscina. Amanhã a gente vai pra uma outra praia, né? Talvez eu vou deixar esse vlog dividido em duas partes, tá, galera? Quando eu finalizar aqui hoje, aí eu vou gravar só depois pra vocês. Mais tarde eu vou gravar um pouquinho da noite aqui na praia, né? Aí eu vou finalizar hoje à noite o vídeo pra vocês, tá? Porque a gente vai ver o que dá pra fazer hoje à noite. A gente vai sair pra jantar, vai dar um rolezinho no centrinho. Aí eu vou finalizar o vídeo lá. Aí o próximo vídeo vai ser amanhã, indo pra uma outra praia. A gente arrumou uma amiga ali, ó. Que a amiga ela tá fazendo... Tá conversando com ela. Chamos uma amiga aqui pra passear com a gente. Ela tá sozinha, né? E a gente chamou ela pra passear com a gente, né? Já que ela veio sozinha pra cá. Olha isso, galera. Ó. Vou botar uma mergulhada pra vocês e já volto. Olha, gente. Eu vou mostrar como é um lado, tá? Ó, vocês, hein? Não, não, não pula, não pula. Não pula? Não! Pena, mãe. Por que não? Gente, eu vou levar ela. Olha, olha, olha. Olha, olha. Bom, galera, olha só. Voltamos aqui, né? A gente cochilou, né? Depois da piscininha, depois da praia. A gente descansou, dormiu. Agora a gente acabou de acordar, né? Óbvio, antes disso a gente tomou um banhão. Agora a gente vai sair pra procurar algo pra comer. Vamos jantar. Vamos ver se a gente vai ali no centrinho. Daí eu gravo e mostro tudo pra vocês. Então, vamos que vamos. A gente já veio aqui no centrinho. A gente deu uma tour ali, galera. Mas tava muito cheio de gente. Aí não deu pra ficar gravando, moscando com o celular. Deixei a câmera em casa. Aí agora eu tô gravando pro celular. Mas agora a gente já tá voltando pro hotel, galera. Não sei se vocês viram aí alguns flashes aí que eu postei antes desse final. Mas é isso, galera. E hoje a gente curtiu bastante. Então agora o restante aí do nosso rolê vai ficar no próximo vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos indo pro hotel. Daqui a pouquinho eu encerro lá pra vocês. Vai, irmã. Tá espontânea. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado. Não te dão aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri